Carga que fica ossinando, você pode imaginar isso, certo? Um fio comprido, tá certo? Alimentado por uma corrente, é como se tivesse um dipolo ossinando ali, tá? Carga mais e menos, certo? E o chão é o plano de terra, tá? Então, o efeito do plano de terra tem que ser levado em consideração para saber o campo de radiação desse dipolo, dessa antena dipolo, tá? Então, esse método das imagens não é usado só aqui, é usado em várias situações, né? Só para dar uma ideia, tá? Vai chegar perto disso aí, tá? Então, o que é isso aqui que nós temos, certo? Tem aí... Uma região condutora infinitamente extensa, estou mostrando só um pedacinho dela, tá certo? Isso aqui vai para baixo, né? Certo? Condutividade muito alta, tá? O plano infinitamente extensa nas duas direções e você tem aqui perto uma carguinha, né? É melhor desenhar primeiro esse sistema aqui. Vamos botar o eixo Z. Se tem uma carga no espaço, passa o eixo Z por ela. Essa carga está a uma distância, é... Carga aqui, né? Estão em coordenadas 00D, certo? Esse plano aqui é infinitamente extensa e o potencial aqui é zero. Certo? Então, nessa situação, se eu tivesse a carga sozinha, o problema potencial dessa distribuição é fácil de calcular, certo? Um ponto X, né? Um ponto X qualquer. Eu calculo o meu potencial, tá? Na ausência... Digamos, isso aqui é o VAR, né? Então, na ausência do plano de terra, o potencial é Q sobre a distância, né? Do ponto de observação a carga. 4PY0, certo? Mas com esse plano aqui não é essa a solução. Ora, se eu usasse essa solução, um sobre a distância, né? Se eu viesse pra cá, a distância é uma, certo? Se eu venho aqui, ó, a distância é outra. Se eu vou pra lá, a distância é outra. As distâncias variam, certo? A carga. O potencial é mais fraco aqui, mais forte, mais forte. Mas só que ele não pode ser, ele tem que ser constante, certo? Então essa solução não funcionaria, tá? Tá? Então a ideia é, vamos tirar esse meio condutor. Colocar em seu lugar, tá? Um meio fictício, tá certo? Tira esse plano, né? Tira esse plano, né? Bota aqui só uma interface. Nem interface mais, né? Você tira tudo aqui, tá? Tira isso aqui. Só vou passar agora uma linha aqui, o plano Z igual a zero, onde estava a interface. A imposição é que o potencial seja zero nessa superfície Z igual a zero, certo? Tá? E eu vou botar do lado de fora uma carga. Bom, uma carga imagem. Eu só não sei qual o seu valor, qual a sua posição. Então vou botar no mesmo eixo. Certo? Acabou. Certo. Certo. Certo... Certo? Certo. 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 Ele está encaixando na grade aqui, daí fica assim, fica difícil. Bom, deixa ele transmenter para lá. Bom, você tem a carga aqui, né? Isso aqui fica fora do lugar. Então, em princípio, poderia botar a carga imagem em qualquer lugar, tá certo? É claro que o bom senso nos diz que essa carga imagem estaria na mesma linha, sabe? O que eu quero fazer é, com essa carga imagem, equilibrar o potencial aqui, certo? Então, em princípio, eu vou tentar colocar... Eu posso botar em qualquer lugar e você vai resolver o problema e vai obter, em princípio, que ela estaria nesse eixo, certo? Então, a carga imagem, eu vou botar ela aqui, uma carraquelinha, a uma distância de linha do plano, certo? Então, eu já estou adiantando um pouco, botando ela no mesmo eixo. Se não funcionasse, quando a gente tentasse impor a condição de contorno, não daria certo. Então, o potencial nesse ponto aqui vai ser o quê? O potencial dessa carga... Lembre-se, eu tirei aquele condutor e botei no lugar o meio homogêneo da mesma permissividade do meio original, tá? Eu quero determinar, então, esses dois parâmetros, que é lindelinho. Então, o potencial nesse ponto aqui, certo? Vai ser o potencial da carga original... Eu vou propor essa solução, né? A localização dessa carga é o vetor posição d a z, tá certo? Mais o potencial da carga imagem. Seu valor é que é linha, né? E a contribuição que ela dá é x menos o vetor posição, que é menos d' a z. Então, eu vou dar x mais d' a z. Certo? Eu vou impor, então, o quê? Em z igual a zero, potencial d zero, né? Eu vou ter que realmente entrar com o sistema coordenado x. Digamos, isso aqui é um plano z igual a zero, né? Eu vou botar em cilíndricas, um ponto... x, né? Tem uma contribuição... Eu não botei eixo x nenhum aqui, tá certo? R a R, né? E aqui você tem z a z, pra cima, né? Chama desses dois vetores, tá certo? Então, eu posso aqui, já calcular direto, usando esse vetor. É... O potencial vai dar... Q sobre... Aliás... 1 sobre 4p é a opção zero. Então, você tem Q sobre R a R, né? Mais z menos d a z. Mais t linha. Sobre módulo. Oi? Z menos... O que que é o menos, que dá pra ver direito? Z menos d. Tá? Módulo, né? E aqui vai dar R a R, né? Mais z... Mais d linha, né? Observem que eu tenho... Duas incógnitas, né? A carga e a sua posição. Então, eu preciso de duas equações, certo? Só tenho uma por enquanto aqui. Certo? Bom, o que que eu vou fazer, né? Vou impor, né? Quem é z igual a zero? Potencial d, zero, né? Em z igual a zero, isso aqui vai sair, certo? Isso aqui também, né? E essa soma tem que dar zero. Certo? Ora, esses vetores são ortogonais, né? Isso aqui dá R2 mais... Mais d2 elevado ao meio, né? Você vai ter, então... Q sobre R2 mais d2 mais quadrado, né? Elevado ao meio. E o outro termo é mais. Isso é igual a zero. Eu passo para o outro meio. Vai dar igual a menos, né? Q' sobre R2 mais d2 mais d' ao quadrado, ao meio, né? Certo? Então, eu tenho que igualar essas duas coisas. Primeira observação. Esse número positivo, esse aqui também. Esse aqui só pode ser verificado se Q' tiver sinal oposto aqui. Certo? Antes de a gente prosseguir aqui, a gente tem que saber disso. Ou seja, Q' é negativo. Certo? Então, eu queria sinal oposto aqui. Então, vamos elevar o quadrado.